Paulistão 2023, jogos de hoje 19 de fevereiro, décima rodada, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão Preto, 16 horas com transmissão, Paulistão Play e Premier, Santos e Portuguesa. 16 horas com transmissão, Paulistão Play e Premier, Corinthians e Mirasol, 18 horas e 30 minutos com transmissão, PNB e HBO Max, Ituano e Santo André. 20 horas e 40 minutos com transmissão, Paulistão Play, Premier, TNT e HBO Max. Se inscreva no canal e deixa o like no vídeo aí meu consagrado.